Estou com o paciente... ...47 anos, apresentando atacardia sem UDP de QRS estreito, ou seja, atacardia supraventricular e também regular, com intervalo RR regular, ou seja, atacardia paroxística supraventricular, frequência cardíaca aproximadamente 200, com todos os parâmetros mantidos, então atacardia estável. Vou preparar para fazer a manobra de valsalva modificada. Então, seu Paulo, eu vou pedir para o senhor sentar, o senhor vai ficar com as costas aqui, como se estivesse sentado mesmo, com as pernas esticadinhas, sentado, isso, bem sentadinho. Eu vou dar uma seringa para o senhor, certo? Você pega uma seringa de 20 ml, o senhor vai soprar ela, agora não vai deixar escapar pela lateral não, vai fazer assim, como se fosse fazer toda a força do mundo. Nesse momento, o senhor enche o peito de ar, faz toda a força que puder, como se estivesse tentando empurrar isso aqui, mas o senhor não vai conseguir empurrar, porque é muito duro. Mas a ideia é que o senhor faça força mesmo, não deixe o ar escapar pelo lado não. A gente vai contar 15 segundos, eu vou contar alto, quando terminar os 15 segundos, eu vou posicionar o senhor aqui, deitadinho, tá? E aí a colega que está aqui, ela vai elevar as pernas do senhor, vai elevar aproximadamente aqui no ângulo de 45 graus, ok? Eu vou apoiar ela até que o senhor for descer. Isso, vai suportar toda a força do mundo. Enche o peito de ar, vai. 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.008, 1.009, 1.0010, 1.0011, 1.0012, 1.0013, 1.0014, 1.0015, ok? Pode parar, deita de vez, eleva as pernas do dedo. Isso. Está conseguindo mais, ali? Pode gostar, pode gostar, conseguiu ver? Uhum. Onda P apareceu, arritmia revertida. Taxa de sucesso, 4, arritmia zero. Pode descer as pernas. Como é que o senhor está sentindo agora? Normal? Muito bom. Dona Maria, 83 anos, um ataque cardíaco supraventricular de QRS estreito, por isso é supraventricular, RR regular. A gente vai fazer agora a adenosina. A adenosina vai ser feita 6 miligramas, já está preparada. Na seguida, o flush 20 ml de solução salina, que vai ser executado no próprio acesso. Já vou deixar aqui para ser preparada a quatro mãos. Já fica preparada ali para colocar e introduzir os 20 ml, tá? Você que eu fiz assim, já foi um pouco, ok? E já entrou. Vamos lá? Está prontinho? Dona Maria, como eu falei com a senhora, vai ser um desconforto, viu? A senhora, na hora, se sentir mal-estar, fecha os olhinhos, pode tossir, pode fazer o que quiser. É uma sensação muito ruim mesmo, tá? É como se o seu coração fosse dar uma parada. Mas é porque o coração está muito acelerado e o remédio, ele dá uma parada no coração. Tá bom? Vamos lá, ok? Um, dois, três. Quatro mãos, vinte ml, eleva o braço. Isso. Eleva o braço por vinte segundinhos, tá? Ah, que negócio é que você me deixou aqui. Isso. Sensação ruim vai passar, viu? Hum. Tá sentindo ruim? Tô. Calma. 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 Isso. Isso. Pois é, dona Maria, o coração da senhora está batendo um pouquinho fraco, viu? A gente vai ter que colocar esse aparelhinho que eu falei com a senhora que dá o choque. Tá? É. Sabe o problema? É um pouco desconfortável, mas eu tenho um remédio aqui pra fazer se tiver a dor. Eu vou colocar ele aqui por cima primeiro, tá? Tem duas opções. A gente pode utilizar ele aqui, anteroposterior ou anteroposterior. Marca passo conectado à pá. As passes conectadas ao carro. O paciente já está devidamente monitorizado. Eu vou primeiro conectar as bases adesivas, viu? E aí, como está? Segura ele aqui, né? Tirar? Segura aqui, afasta a mão, né? Deixa. Vamos lá. Como as sessões precordiais do STG já tem, eu vou tirar ele. Vou tirar. O metrôdo já conectado. Então tem as espículas registrando o modo marca passo. Eu vou colocar o modo fixo. Conectou aí? Solta. Encaixou agora. Vou botar o modo fixo. Intensidade do estímulo. Vou começar com a menor do aparelho. Frequência de 70. Vai sentir o desconfortozinho agora, viu, querida? Uhum. Vou apertar pra iniciar o estímulo. Sim. Aqui é a espícula do marca passo. Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá dando desconfortozinho? Não. Ainda não teve captura elétrica, não. É um pouquinho desconfortável mesmo, viu? Pode fazer 2 miligramas de morfina. Vai fazer o remédio agora, viu? Tá quase tendo captura. Tá quase tendo captura. Captura elétrica dele, tá? Chega pulso o femoral ali. Agora eu tenho que botar ele um pouquinho acima só pra segurança, tá? Então, espícula, QRS. Compatibilidade. Então tá tendo captura elétrica e captura mecânica. Ok, nego?